Salve família! Primeiramente que Deus abençoe, minha vida, a todos vocês, certo? Galera, venho mostrando pra vocês aqui, ó, que vocês devem estar olhando. Nossa, quanto ar, o que que vai ter? Vai montar a loja? Não! Ó, mas se você puder deixar aí no seu comentário, você tá vendo esse vídeo aqui, ó. Um amenzinho, rapaziada. Eu vou responder com amém e chuvas de bênção na sua vida. Ixi, quer ser tudo certinho? Não, rapaziada. Passamos um momento muito difícil, mano. E, ó, eu tô respirando tão bem, mano. Você tá respirando tão bem porque você tá vendo esse vídeo. Então, mano, deixa um amenzinho no comentário aí que é uma corrente de fé, certo? Isso mesmo, corrente de fé. Sabe por quê? Pra nossas vidas em meio de agradecer. Se estamos respirando num momento tão difícil dessa pandemia aí, mano, onde tantos perderam suas vidas, vamos agradecer e fazer essa corrente de fé, certo? E também me respeito aos que se foram. Família, vamos falar dos aros aqui agora, ó. Esse monte de aros aqui, mano, do meu parceiro comercial, Monaco, mandou pra mim. Esse aqui já tinha chegado mais de 20 dias. Só que eu tô com um probleminha, rapaziada. Na Honda. Alô, Honda! Alô, Monte Leone! Alô, Elisângela! Cadê a moto nossa do projeto? É uma motinha de projeto, rapaziada, que eu vou montar uma motinha de viagens. Moto de viagens? Aguardem, logo mais sai, certo? É esse aros aqui, rapaziada, que eu pedi nessa cor e eles fizeram pra mim. Pra quem não conhece a Monaco, vai estar aparecendo os dois Instagram deles aí. Conheçam, rapaziada, muita coisa legal. Os aros eu vou mostrar agora pra vocês aqui de perto. E esse projetinho aqui, ó, saindo da Honda, já vou lá pro Dragão Motos. O outro parceiro meu com o seu suspeito pra falar que ele vai deixar diferenciada essa moto pra mim. Já tá tudo em mente, certo? Então, logo mais tô falando desse projeto. Mas o projeto que eu tenho em mãos agora, rapaziada, é esse aqui, ó. Ó. Olha esse aqui, mano. Fizeram a Monaco, rapaziada. Fez os aros da jeito que eu pedi, mano. É isso aí, família. É, ó. Nessa cor aqui que eu quero pra combinar com a minha Mobi. Vou tá mostrando passo a passo pra vocês aqui a qualidade, porque as folhas são aero dupla. E, ó. Ó o que eles me mandou. Mandou também aqui uma mesa super reforçada pra colocar na Mobi. Obrigado, Monaco. Certo? Aqui, esse aero preto aqui, rapaziada, é do Canid. Ele tá vindo buscar aqui. O Canid é parceiro comerciais deles. E aqui tem um presente pra vocês. É isso aí. Como assim presente pra nós? Nós vamos estar fazendo um sorteio totalmente grátis pra vocês. Onde você só vai ter que seguir as duas páginas da Monaco. É isso aí, rapaziada. Vou estar preparando a foto oficial pra vocês. E vou soltar o meu feed aí pra vocês, tá bom? Então, rapaziada, agradecer a Monaco. Peço a vocês que vão lá, conheçam as duas páginas da Monaco. E ver o tanto de coisa legal que ele tem. Eu tô impressionado com a qualidade dos aeros deles. Certo? Vou mostrar pra vocês agora mais de perto. Esse aqui, ó, é do projetinho aí, mano. Que eu já tô aguardando mais de 45 dias, mano. Logo mais você saber qual o moto é, hein. Mas pelos aeros, acho que já dá pra deduzir alguma coisa. Vem novidades. Um novo projeto aí, certo? Ó, a Monaco, rapaziada. Tá aqui o site pra vocês. www.monacoconect.com.br Galera, olha a qualidade desses aeros. Mas ele é folha dupla, certo? Eu vou comprar agora os raios cromados 4mm pra ele. Se eu souber uma marca pra me indicar, boa, família. Certo? E onde eu compro? Deixa aí nos comentários aí que eu vou tá comprando, certo? Olha esse aqui, mano. Eu gosto de cores, mano. Gosto de cor viva, tá ligado? Então, mano, a motinha vai ficar top. Esse projetinho de motinho de viagens, hein. Você já vai adivinhar já logo de cara, mano. Quem entende de moto um pouco já sabe que moto que é. Certo? Esse aqui, rapaziada, ó o Zaro da Mobi. Imagina, a Mobi azul. Chegou o Zaro da Mobi, certo? Tá aqui pra vocês, ó. Esse é do Zaro da Mobi. Na mesma qualidade, ó. Esses modelos aqui é o aero, certo, rapaziada? Folha dupla. Olha isso aqui, rapaziada. Será que vai aguentar agrar o Mobilete, ó? Olha a qualidade, mano. Aqui, rapaziada, é uma mesa que eu pedi pra Monaco super reforçada. Pra quem não sabe, galera, a Mônaco também tem toda a linha bikers. Logo mais, nós vamos estar montando uma bike da Mônaco, hein. Hein, pra começar a trazer conteúdo pra vocês. O que vocês acham de montar uma bike da Mônaco e trazer conteúdo pra vocês? Ia ser legal, né, mano? E vocês vão conhecer muito mais a Mônaco ainda, certo, rapaziada? Aqui, rapaziada, é do Canid, ó. É de um projetinho do Canid lá. Vocês acompanham no canal dele, no Instagram dele. Vocês já conhecem tudo. O Canid é meu parceiro, entendeu? Ó, esse preto que louco, família. Quem sabe que par de moto é esse aqui, ó? Certo? Mas eu vou ter que falar agora, vocês já vão descobrir. Entendeu? Ó, e aqui tá novidade boa, rapaziada. Esse aqui, ó, é um sorteio totalmente grátis que a Mônaco mandou esse par de aro pra eu fazer um sorteio pra vocês. Totalmente grátis. É isso aí, rapaziada. Então logo tá saindo a foto oficial desse par de aro. Vou fazer uma foto. E totalmente grátis. Todo o Brasil pode participar, certo? É um par de aro de CG, folha dupla também, entendeu? Aero. Olha, rapaziada, a qualidade disso aqui, ó. E o melhor, se você quiser, você pode montar sem câmera. É isso aí, rapaziada. Pelo que eu entendi, é que você pode montar sem câmera. Então, mano, siga as páginas da Mônaco aí, que tem a Mônaco Parts e Mônaco Bikers, certo? Tudo aparecendo pra vocês aí, tá bom, família? Aguardem, que agora vai ficar pronto primeiro esse projeto aqui, ó. Já vou lá levar pra montar. Me dê uma dica. Vocês acham legal pintar o cubo da Moby de Preto? Deixa nos comentários aí se vocês acham legal ficar o cubo da Moby de Preto, entendeu? Ó, mano, olha essa mesa que show, mano. Então é isso, família. Boa pra nós, certo? Agradecer a Mônaco aí, essa parceria top aí, de sucesso. E só aguardar os projetinhos aí. E em breve já sai a foto oficial de um sorteio de um par diário da Mônaco pra vocês, certo?